Hoje eu vou te levar no fabricante de calças leg, montaria direto da fábrica com o melhor preço, preço de fábrica. Nós estamos aqui na rua Rodrigo dos Santos, em frente ao Shopping Albrais. Também temos aqui como referência o Shopping da Juta e temos aqui a rampa do Caldeirão da Juta. E eu vou te levar na Caleb Confecções. Vem comigo! Chegando aqui a gente já pega esse primeiro corredor e vem comigo! Gente, vocês viram que eu desci a rampa, entrei no primeiro corredor da rampa, fiz o primeiro corredor direto. Eu vou usar como referência essa loja Jéssica Fecho. Também temos aqui anti-moda. Então a gente vai fazer esse corredor direto para chegar lá na loja Caleb Confecções. É fácil! Corredor direto de lá para cá. Chegou aqui Jéssica Modas e anti-modas. Vamos lá! Vem comigo! Chegamos na Caleb Confecções. Fácil de vocês encontrarem, meus amores. Porém, aqui o acesso é bem complicado, mas eu fiz um percurso simples demais para vocês seguirem direto e já chegar aqui na Caleb Confecções. Olha! Box 158, 159 e 160. Aqui vocês vão encontrar diversos modelos de calças leg, montaria, no corgorino, flanelada com um pouco de cirrê, com corino. Tem bastante opções aqui de calças leg. Então se você precisa, procura calças leg, montaria, friozinho chegando, o pessoal usa muito, vende demais essas peças. Corre para cá, porque aqui é fabricante direto. Você não vai pegar peças de fornecedores indireto, não. Você vai pegar direto da fábrica. Aqui, ó, nessa lateral, nós também temos, ó, diversos modelos. É no corgorino, na bandagem, é flanelada, tem vários modelos. Também a loja está trabalhando, ó, com coleção no linho, vestidos de linho também temos aqui. Tá bacana, né? Olha só aqui na manequim, que maravilhoso, com fenda. Isso é só um spoiler, meus amores, mas é claro que já vou mostrar tudo para vocês. Cartãozinho da loja Caleb Confecções. Tem WhatsApp, tem Instagram, mas eu vou deixar todas as informações da loja. Aí abaixo, na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do WhatsApp para você acessar direto e já falar com a loja. Meus amores, está show demais. E o valor aqui de fábrica é a partir de R$ 26,00 as calças. Eu vou começar mostrando aqui algumas peças, só para vocês terem noção da qualidade da Caleb Confecções. Linda demais, por R$ 26,00. E essas calças aqui é sucesso. Ela tem bolsinho, ó, funcional mesmo, com uma pedrinha aqui na lateral, ó. Que linda, no zíper. É bolso funcional de verdade, não é fake. Olha só que maravilha. A qualidade é excelente, olha só. A elasticidade dessa calça e tem tamanhos bacanas. Do P ao GG, R$ 26,00. Tem plus size também. A plus size vai sair a R$ 32,00 a plus, que é bacana demais. Nós temos aqui variantes de cores dessas calças de corgurino, corgurino, corgurão, ó. Maravilhosa, né? Só para vocês verem as cores, bacana. E a calça aberta também, para você ver a qualidade. O que eu gosto de falar sempre e mostrar, meus amores, é a qualidade, o acabamento da costura. Olha só que maravilha. Vou bagunçar um pouquinho aqui. E ela sabe que quando eu chego aqui, eu bagunço um pouquinho, porque eu gosto de mostrar, ó. O acabamento da costura é perfeito. Olha só que bacana. É qualidade de fábrica mesmo. E ainda tem essa pala larga com elástico aqui dentro. Olha a modelagem. É uma calça que veste bem. Montaria é sucesso. E aqui vocês vão encontrar montaria direto da fábrica. Por 26 reais, é isso mesmo. Não dá para acreditar, mas é. Porque é fabricante. Olha só as cores que nós temos aqui. Dessa no corgurino. Tem pessoas que falam corgurão, corgurino. Dá tudo a mesma coisa. Mas é esse preço bacana de 26 reais. Temos mais opções aqui. Olha só que maravilhosa também. Quando eu falo em qualidade, eu falo e eu reforço. Pode comprar de olho fechado. Porque é qualidade mesmo. Olha a qualidade dessa calça. A elasticidade. Eu gosto de mostrar, esticar mesmo só para vocês verem. O acabamento é perfeito? É perfeito. Porque tem essa pala larga aqui. Linda demais a modelagem. E essa cor é sucesso, hein? Essa cor é sucesso. É um grafite meio mescradinho. Que é sucesso. Tem tamanhos bacanas. Do P ao GG, 26 reais. Mais opções de cores aqui. Na mais clarinha tem. Na terracota também. Na cinza. Preta não pode faltar. Temos tantas cores lindas, meus amores. E com esse preço de fabricante. É só 26 reais esses modelos que eu mostrei para vocês. Eu falei da Plus Size? Falei, né? Claro que eu já peguei aqui só para vocês verem. Gente, qualidade mantém, tá bom? Não vou nem fazer teste de novo. Porque a qualidade mantém. É excelente. E só 32 reais. G1, G2, G3 e G4. O G4 veste um tamanho 64. Com essa modelagem aqui que está bacana. E com preço de fabricante. É para correr mesmo e aproveitar. A loja que atende no atacado mínimo de 6 peças, né amiga? 6 peças aqui presencial. Para enviar acima de 15 peças. Pode ser variadas. É o que é legal. Pode variar à vontade. 15 peças variadas. A loja já envia para todo o Brasil. Atende no atacado mínimo. Como também atende no alto atacado. É isso mesmo. Se você precisar de uma quantidade maior. É de fábrica que atende no alto atacado. Garante aí o sucesso para vocês. Calça flare na bandagem também temos aqui. Eu preciso falar da qualidade? Não preciso, né meus amores? Porque quando eu reforço é porque é qualidade excelente. Veja que ela tem essa pala larga. Com uma ótima qualidade. Olha isso aqui por dentro. O acabamento das costuras que é perfeita, ó. O acabamento das peças é perfeita. Olha a elasticidade que é bastante. Tem até o GG por 36 reais. E o tamanho GG veste o manequim 52. Dá para acreditar? É porque aqui os tamanhos são reais mesmo, tá? Tamanho bacana mesmo. O GG vestindo o manequim 52. Veste o manequim plus size. É para não ficar de fora mesmo. A qualidade é excelente. Aquela bandagem bem encorpada. Só 36 reais. E tem cores variantes. Bem grossa mesmo. Bem encorpada. Olha o peso da peça, gente. Aquela bandagem bem encorpada mesmo, ó. Vou mostrar mais uma vez aqui por dentro. Só para vocês verem, ó. A textura da peça. A qualidade é excelente. A gente também mantém do P ao GG. Modelando até um 52 o tamanho GG. Tem cores variantes. É para você revender aí com sucesso. O acabamento das costuras, ó. É sempre perfeito em todas as peças. Tá bom? É fabricante mesmo que fabrica com qualidade para você fazer sucesso. Então, se você precisar de uma quantidade maior, já sabe. Caleb Confecções atende vocês. Tem uma loja grande? Quer pôr um preço bacana aí? Quer pegar uma quantidade boa para pôr uma promoção? Até uma margem legal para chamar seus clientes? Corre para cá. Para Caleb. Nós temos aqui, ó. Variações de cores dessa bandagem. Olha só. A Marcela que eu mostrei. Cinza. Olha a beijinha. Temos aqui azul, verde. Num tom de caramelo. Tá show demais. Temos variações de cores bacanas aqui para vocês. Eu achei que tinha parado, meus amores. Mas não parou não. Olha só que maravilhosa. Temos mais modelos das calças bandagem. Ó. Maravilhosa também. Do P ao GG com essa pala larga. Olha só o diferenciado. Ela tem esse detalhe aqui, ó. No joelho. Ela tem esse detalhe que é sucesso. A mulherada adora. E tem esse zíper. Maravilhoso, né? É uma calça que tem uma excelente modelagem. Direto da fábrica. Do P ao GG. R$36,00. Tem variantes de cores. Temos mais opções de modelos. Temos, é claro. Olha só que bonita. Também uma calça que modela bem no corpo. Olha só que bonita. Qualidade continua excelente. De todos os modelos. Só R$35,00. É aqui. Essa daqui é aquela de bandagem mais básica. Com cores variantes. R$35,00. Do P ao GG. Gente, ó. Vou enfatizar mais uma coisa. Você vem no corredor direto. Chegou ali. Eu dei a referência. Como você encontrar, ó. Fica aqui a lanchonete bem nos fundos. Então é fácil você encontrar, hein. Onde fica a lanchonete, ó. Só tem essa lanchonete aqui, né, amiga? Só tem ela. Ó, só tem essa lanchonete aqui. Só tem ela. Você se perder, você fala assim. Onde fica a lanchonete? Pronto. Achou essa lanchonete, você já vai achar aqui a Caleb. Olha, maravilhosa. Flanelada. Chegou a calça top, que é flanelada também. Dia friozinho, pra você usar com bota. Bem flaneladinha aqui por dentro. Bem gostosa de se pegar. Olha só que maravilhosa. Só R$30,00 e é montaria. Ela tem esse detalhe aqui, ó. De cirrê. Maravilhosa. Com detalhe de bolso. Com detalhe de cirrê. Do P ao GG, R$30,00. E essa calça é sucesso. Porque ela tem esse detalhe aqui, ó. Diferenciado. É uma calça que vende muito. Ainda mais é flanelada, né? Olha só. Uma outra calça que está maravilhosa também. No cirrê. É no cirrê mesmo. Olha só. Que bacana. Ela tem bolsinho atrás, ó. Que linda. O acabamento, eu falei que é perfeito? É perfeito o acabamento das pés. Não é aquele cirrê fininho, não. É um cirrê bem encorpado, ó. Com uma ótima elasticidade. Olha isso aqui, ó. Uma ótima elasticidade. Dá pra você ver a qualidade da peça. Aquele cirrê bem encorpado. Do P ao GG, R$30,00. No cirrê encorpado. Lembrando que o GG, ó. Vai do P ao GG. Lembrando que o GG modela até o manequim 52. Até no manequim plus size. Por R$30,00. Ó. Outra peça que está fazendo sucesso aqui no Suplex Power. Olha só que maravilhosa. Sabe o preço? Só R$26,00. Só R$26,00. Do P ao GG. Vamos focar um pouquinho na qualidade? Ó. Tem zíper. Funcional mesmo. De verdade. A qualidade é perfeita. Com essa pala larga, ó. Que maravilha. Olha a qualidade aqui, ó. Tá show, né? Linda demais. E só R$26,00. Do P ao GG. Lembrando que o GG modela até o R$52,00. Gente, ó. Temos mais opções de modelos. Aquele modelo tratorado. É Suplex Power. Tratorado. É isso mesmo. É Suplex Power. Mas é com a qualidade incrível. Tratorado. Só R$35,00. Tem esse zíper. Olha só o acabamento. Uma pala larga com a qualidade incrível. Vou mostrar aqui só pra vocês verem. Olha que maravilha. Do P ao GG. Lembrando que o GG vai modelar até o R$52,00. Tá linda, né, gente? Dá pra você ver até do vídeo. Dá pra você ver que é aquela peça bem encorpada. Com a qualidade grossa mesmo. Encorpada mesmo. Porque é sucesso de vendas. R$35,00. Dá pra você revender essa calça. Pelo que eu estou vendo aqui. Pela qualidade. Dá pra você revender a R$79,99. Dependendo da sua região. Dá pra puxar um pouquinho mais. Porque é aquela tratorada. Com a qualidade excelente. Então se você quer revender peças de qualidade. Com preço de fabricante. Já corre. Aqui na Caleb Confecções. Que aqui vocês vão encontrar. Essas calças. Com qualidade. Pra você fazer sucesso aí. Suplex Power. Flair. Temos também a Suplex Power. No Flair. Que está maravilhosa. Gente. Eu estou de queixo caído. Quando eu falo pra vocês. Que eu estou de queixo caído. Eu estou mesmo. Com a qualidade dessas calças. É pra ninguém ficar de fora mesmo. É pra aproveitar. Ó. Ó. Dá pra você ver. Pelo peso. Dá pra ver, né? Pelo peso. A qualidade do Suplex Power. Flair. Com a qualidade excelente. Com essa pala larga. Olha só. Aqui por dentro. O acabamento das peças. Dá pra você ver, ó. Que é bem encorpada mesmo. Ó. Sucesso de vendas. Porque tem um acabamento perfeito. Se você trabalha com peças de boutique. Revende peças com a qualidade. Aí tem um público que gosta de uma qualidade melhor. Né? Aqui vocês vão encontrar. Essas peças maravilhosas. Flair. Suplex Power. Por 35 reais. Do P ao GG. E ainda lembrando. Que o GG modela até um manequim 52. É show demais, né? E calça no Suplex Power. Que é aquela calça, ó. Que tem esse pezinho aqui. Ó. Que maravilhosa. No Suplex Power. Do P ao GG. 35 reais. Lembrando que a qualidade é excelente. Você pode comprar de olho fechado. Temos mais opções aqui, ó. Por 30 reais. A Flair no Corgurino, ó. Que maravilha. Com o bolsinho atrás, ó. Que linda. Com o bolsinho atrás. Do P ao GG. 30 reais. Tá? Show demais. Temos mais opções. No Jacalinho. Não para não, gente. Olha só que maravilhosa. Jacalinho é sucesso. E temos aqui na Caleb, ó. Com esse detalhe de cirrê. Aqui na lateral. É um bolsinho fake. Aqui, ó. Tem bolsinho funcional mesmo. De verdade. É uma calça freca. Está maravilhosa. A qualidade excelente. No Jacalinho. Do P ao GG. 30 reais no Jacalinho. Tá barato, hein. Tá barato. Dá para você ver a qualidade da peça, ó. Que tá maravilhosa. Então, corre, meus amores. E aproveita. Gente, ó. Eu vou mostrar um pouquinho aqui. As manequins ficam bem atrás. Não dá para ver direito. Mas dá para ver o modelagem do bolso, ó. Dá para vocês verem aqui. Fica bem atrás as manequins. Mas dá para ver as modelagens das calças. Nas manequins. E temos aqui atrás, ó. As de bandagem também das manequins. Só para vocês verem. Mas a loja tem catálogo. Envia catálogo para você. Então, fica à vontade para fazer os seus pedidos. E eu não falei. Eu falo sempre nos vídeos. Mas não precisa nem falar, né. Vocês sabem que sempre que eu trago loja para vocês. É loja de confiança. Que você pode comprar com segurança. À distância. Nós temos também, meus amores, ó. Vou falar para a minha câmera. Dá uma façadinha aqui, ó. Vestido de linho. Olha só. Cada um mais linho do que o outro. Basiquinho. Dá para jogar um blenzinho por cima. É sucesso. E aqui, ó. Nós temos na manequim. Ele tem essa fenda aqui maravilhosa. No tecido linho. Bem encorpado. O acabamento perfeito das peças. Uma excelente qualidade, ó. Ele é todo forradinho aqui por dentro. Até aqui, ó. Um regata que é sucesso. Olha só. Tamanhos MG. R$65,00. Eu falei da qualidade, né. Ó. Forradinho aqui por dentro, ó. Dá para vocês verem o acabamento, ó. Perfeito. Forrado. Olha só que maravilha. É para comprar de olho fechado ou não é? Com essa qualidade toda no linho. Ele tem fenda aqui na lateral, ó. MG R$65,00. Nós também temos assim, ó. No decote V. Com fenda na frente, ó. Que maravilha. Esse modelo aqui, ó. Ele tem bolso. Tá lindo, né, gente. Tem cores variantes. Agora nós também temos... Eu vou pegar agora. Com manguinha também temos. MG por R$65,00. Olha só que lindo. A modelagem dele. E é um modelo com bolso, ó. Na lateral. R$65,00. No linho. Com manguinha. Que atende uma moda comportada. Uma moda evangélica. Mais opções de cores no midi. O midi está saindo por R$60,00. E os longos R$65,00, ó. Cores variantes para vocês fazerem sucesso. E com esse preço de fabricante. É aqui na Kalev Confecções. Temos mais opções aqui, olha. O cinza grafite com bolso. O pretinho com bolso também. Preto é sucesso, hein. Já pensou esse vestido aqui com tênis, com salto. Jogando um blazinho por cima também. Ó, quantas opções. Lembrando que os tamanhos são MG. O midi está saindo por R$60,00. E os longos por R$65,00. Olha só o vermelho que está maravilhoso, ó. Mais opções de cores. Marsala também temos, ó. R$65,00 os longos. E os midi R$60,00. Tá? Show demais. Longo com manga também temos. Olha só que maravilhoso. O longo com manguinha. Que atende uma moda comportada evangélica. Também o acabamento é perfeito. Ele tem bolso, ó. Que maravilha. Tamanhos MG. Variantes de cores. Por R$70,00 o longo com manga. Agora, meus amores, ó. Os regatas. Eu mostrei pra vocês que eles têm bolso, né. Todos têm bolso. Tá? E olha só as cores. Nós temos aqui muitas opções de cores, ó. Pilhas e mais pilha. Porque é direto do fabricante. Pra vocês fazerem sucesso mesmo. Peças de qualidade vocês vão encontrar aqui na Caleb. Saia de linho. Também temos. P, M, G e G no linho. Acompanha essa faixinha que está maravilhosa. Veja que ela tem bolso, ó. Bolso funcional de verdade. Aquele linho bem encorpado. Olha só a qualidade. Ela tem essa fendinha aqui, ó. Na frente. E olha só que está linda. Do P ao G, R$35,00, ó. E é forrada. Não dá nem pra acreditar. Forrada. No linho. Tem zíper aqui na lateral, ó. Dá pra você ver o zíper aqui na lateral. Forrada. P, M, G e G, G. R$35,00. Tem cores? Tem bastante. Então pode conferir tudo via WhatsApp. Gostar dessas opções que eu trouxe pra vocês? Vindo à loja. Fala que você veio através da Superchic pra ajudar meu trabalho. É fácil. Nós só temos aqui uma lanchonete. Fica aqui bem nos fundos, tá. Da Kaleb Confecções. Eu fiz o percurso direitinho. Dá pra vocês encontrarem a loja. Fábrica Antireto. Com o melhor preço aqui do Braz. Envios pra todo o Brasil. Acima de 15 a 20 peças. Já envia por ano de discussão. Por transportadora. Então fica à vontade pra fazer os seus pedidos. Lembrando que é loja de confiança. Vindo à loja. Fala que você veio através da Superchic. A loja envia pra todo o Brasil. Deixando aí um like. E se inscrevendo no canal. Beijo, beijo.